Salve pessoal, tudo bom? Tom Games na área. Hoje eu tô fazendo um vídeo aqui pra vocês compartilhando como colocar aí qualquer jogo do Super Nintendo aí no nosso Game Chic Ubox. O pessoal tá reclamando que não tá vindo aí o Mario, e o Mario a gente sabe que tá vindo em videogames aí da China, esses videogames Game Chic com nome diferente, o pessoal tá tendo dificuldade pra encontrar e eu vou tá adicionando aqui um Super Mario modificado no meu, não vou adicionar o Super Mario World, mas um modificado, que é um Arron Hack aí que o pessoal fez, mas fazendo com o arquivo que você quiser, da forma que eu vou fazer, vai dar certo. Vamos pegar o nosso cartão do Micro SD aqui do nosso Game Chic Ubox, lembrando que Ubox é o modelo que tem escrito no canto superior aí em cima Ubox mesmo, e aí ó, coloquei nosso Micro SD Y3 Slim no nosso computador, já baixei meus arquivos, uma recomendação pra você, por exemplo, aqui eu já baixei capinha, já baixei tudo, se o seu arquivo está .zip, você tem que primeiramente extrair ele pra desmontar esse zip aqui, porque senão costuma não funcionar. Ok, nós temos aqui um arquivo com a extensão .sfc, também pode ser smc, então o que que nós podemos fazer? O jeito mais rápido de colocar um jogo no Game Chic Ubox, é copiar o arquivo depois de descompactar, vir aqui no nosso cartão, ir na pasta download, e aí nós vamos clicar com o botão direito aqui, colar ele dentro da pasta download, é o jeito mais rápido, se você quiser colocar a capinha, é só colocar o arquivo aí com o mesmo nome, deixa eu colocar a capinha aqui também, a capinha tá com o mesmo nome .png, vamos colocar ela lá também, essa é a forma mais rápida, tá? Descompactado, observe que os jogos compactados aí dentro são só jogos de arcade, todos os jogos de outros sistemas, igual aqui ó, esse Mega Man aqui é de Super Nintendo, smc, o Super Mario que eu coloquei tá descompactado, se tiver compactado em .zip, esquece que costuma funcionar aí do Super Nintendo não, ok? Primeiro método é esse, a gente já poderia tirar o cartão com segurança, colocar no videogame, iria funcionar perfeitamente, ok? Segundo método, que é um pouco mais complicado, mas vai aparecer na lista, nós vamos abrir aqui, de novo, vamos selecionar os nossos dois arquivos, a capa, mais o arquivo, lembrando que tá descompactado, descompactado, vamos copiar, vamos aqui, vamos na pasta rons, que é essa pasta aqui, SFC, e nós vamos copiar ele aqui dentro. Eu não sei porque o pessoal não tá colocando esse jogo aí, sendo que o pessoal comprou esse videogame aí, para jogar Mario, né? A maioria, e não tem. Tem às vezes com outro nome, Super Mushroom, Super Plumber All Star, Mari com Y no final, Collection e por aí vai. Então tá aí, carregando, pronto, vamos colar o arquivo aqui dentro, botão direito, colar, tá aqui ó, botão direito, colar, colar, ele já veio para cá, tá? Eu fui aqui, eu dei um atalho aqui, mas é isso aqui, botão direito, colar, já tá aqui nosso arquivo. O que que nós vamos fazer? Vamos selecionar isso aqui, botão direito em cima dele, renomear, e aí renomear ó, eu vou copiar tudo isso aqui ó, botão direito, copiar, tá? Perfeito. O que que eu vou fazer? Vou voltar aqui na raiz do nosso cartão, vou aqui em playlist, na playlist eu vou vir em SFC, botão direito, editar, aí vai aparecer um monte de linha aí com os jogos que tá aí ó, tá vendo isso aqui? Vamos colocar aqui, desmarcar quebra de linha automática, tem que estar desmarcado, pronto. No começo, na primeira linha, eu vou dar um Enter, que é justamente para o Mario aparecer em primeiro lugar. Vou dar um Ctrl V aqui, dessa forma, e salvar. Observa que ele ficou aqui ó, o nome do jogo certinho ó, Super Mario World modificado e tal, vou salvar, vou fechar, não mexi no resto do jogo, só dei um Enter lá e coloquei, vou ejetar com segurança. E agora nós vamos para a tela do videogame, ver se prestou as duas formas que eu fiz aí, colocar o jogo no cartão, beleza? Então vamos lá pro game. Está iniciando o nosso game. E pessoal, antes de vocês me pedirem para colocar o link para fazer o download do arquivo, me desculpem, eu não posso fazer isso, corro o risco de perder o canal se eu fizer isso. E eu perdendo o canal, muitas pessoas vão deixar de ser ajudadas. Então, entenda o meu lado, na internet é facinho de vocês acharem esses arquivos aí. Tanto que eu nem usei o original, usei um modificado para servir de exemplo. Olha só, o primeiro arquivo que nós colocamos, nós colocamos lá na pasta download ó, nós vamos vir aqui apertando R1 e vamos lá pro final, que ele vai aparecer por último, tá? E olha ele aí ó, Super Mario World modificado. O tamanho do banner ficou maior aí, está grandão, não deu certo, porque ele ficou maior, porque eu peguei ele de um tamanho maiorzão. Então teria que diminuir a resolução dele aí pra caber no contradinho. Mas a capinha aí é o de menos. Vamos abrir o jogo, apertando o A do nosso controle. Então, vamos lá. E vocês viram aí, funcionando na pasta Download, que aqui no nosso Game Stick Ubox, está vendo em cima aí no canto direito, Ubox 4K, fica na partição aí Disco, na categoria Disco. Agora vamos lá na categoria por classificação, SFC, que é o segundo jeito que eu ensinei a colocar jogo aí. Olha só, ele apareceu no primeiro lugar da lista, igual eu mostrei para vocês. Está em primeiro lugar, porque eu coloquei lá no arquivo dessa forma. O bannerzinho ficou grandão de novo, porque eu não diminui o tamanho da imagem. Vamos ver se vai funcionar? E aí E aí E vocês viram funcionando aí. O que vocês tem que fazer? Coloca o arquivo descompactado na pasta, lá na pasta download, ele vai aparecer aqui em disco, ou coloca ele da forma que eu ensinei na pasta SFC e coloca o nome dele na playlist com o botão direito lá, editar, do jeito que eu mostrei no vídeo aí, beleza? Então é isso aí pessoal, fica na paz, tudo de bom, até a próxima, valeu!